Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Espero e desejo que o Papai do Céu esteja Abençoando todo mundo aí do outro lado desta telinha! Gente, domingou por aqui e a Jo deixou a produção de fim de semana de lado, ó, tá largadinha ali E resolveu fazer o que, gente? Dar acabamento nessa peça aqui que faz um tempo que tá assim, ó, parada E ela quer fazer pra deixar em casa, né, aqui pra pôr no pé da minha pia E resolvi fazer um biquinho aqui, ó, bem rapidinho Só pra já começar a usar ela Já tem um tempinho que eu mostrei esse tapete aqui pra vocês, ó Quando ficar pronto eu volto aqui pra mostrar o resultado, tá? Mas por enquanto ela tava assim e eu tô fazendo isso aqui Prontinho, meus amores! Ficou pronta a minha lindeza! Um bicozinho tão simples, né, gente? Dá um detalhe, assim, bem diferente Amei o resultado, viu? Como vocês viram aí, eu fiz ela com sobras, tá? Por exemplo, aqui é uma sobra de areia Aqui é uma outra sobra de preto Aqui é uma sobra de cinza Uma sobra de chumbo, né, cinza chumbo E aqui outra sobra de preto Aqui foi outra sobra de preto E o bico também foi sobra de outro preto Olha aí, o que a gente pode fazer com as sobrinhas, né? A gente faz lindezas, lindezas maravilhosas, assim, ó Gente, eu não tenho noção de quanto que ela tá medindo Nem de quanto que ela tá pesando Então, eu vou fazer isso agora junto com vocês, tá? Bora lá medir Ó, meus amores! De comprimento, ela tá com 1,05m E de largura, ela tá com 50cm Tamanho bom, né? Tamanho maravilhoso! Dá pra oferecer pra ela pra cliente Como passadeira de pé de cama Ou não sei exatamente o que Mas como isso aqui é pra mim Eu não vou oferecer pra ninguém Pra mim tá maravilhoso, tá, gente? Isso aqui é pra mim pôr no pé da minha pia lá Vocês sabem que pia Se não tiver um tapetinho lá molho Faz uma bagunça danada, né? Tô dobrando aqui pra pesar, tá? Tirando os piapinhos que fica, né? Pegar minha balança Pra pegar meu suporte Tá zerada Gente, ficou pesando 718 gramas Pra mim tá maravilhoso, viu? Mas se fosse pra eu vender Deixa eu abrir ela aqui novamente Então, gente Se fosse pra eu vender Essa passadeira Eu iria oferecer ela a 80 reais, tá? 80 reais Porque ela é uma passadeira bem fechada, né? Vai bastante pontos Então, eu acho que 80 reais Seria um bom preço De 60 a 80 reais Isso vai depender muito Do preço do barbante De como você cobra o seu dia Sua hora E por aí vai, tá, meus amores? Isso é apenas uma sugestão de preço Pra vocês Meus amores O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixa o joinha do amor aí Que o coração aqui Agradece Um grande beijo Que Deus te abençoe E até a próxima Tchau Tchau